Agora é acertar o caminho Agora já voltamos para o caminho certo Já saímos do asfalto de novo Em vez de ter andado 200 metros da primeira vez Nós teríamos andado 300 E andar 100 metros a mais de asfalto Agora nós vamos passar por muitas comunidades Mas a maior vai ser a comunidade do Limão E depois Monte Alegre Já deve fazer uns dias que não chove aqui E como ontem nem hoje choveu O areião está fofo Está diferente do que lá para trás Que nós passamos Que já tinha chovido E estava molhado E estava bem compactado Se continuar assim O geleia vai estar expert Para o jalapão Já vai estar sendo bem treinado Aqui no Pará Piano tá A Filmando Fila na Não O fino a xé que eu tapo O fino a xé que eu tapo Tem que comer? Demora um pouquinho. Então vamos, né? Vem. Bem vazio o toalho. Esse pedaço de Jutuarana, até no limão, estamos fazendo tipo olimpíadas. Desvio de valeta, desvio de buraco, equilíbrio na areia. E nesse pedaço já foi uma compra de terreno. Esperando mais ainda, porque ainda não acabou. Toda hora tem uma areia. E é cada poçona de areia. Próximas olimpíadas já vamos se inscrever. Chegando na areia, mano. Acelerando, a moto levanta a cabeça. Eu aprendi que é verdade. Um pouquinho mais rápido. Se cair, monta o S1. Ó. Vai dançando. Dança, minha, dança. A areia que não acaba mais. Já estão fazendo só Nativa. Não mexe mais, não. Baixando um pouco pelo pneu da frente. Ele chapou. Manda a mão no acelerador sem dó. Sessenta, setenta Sessenta, cinquenta E a bicha A bruma na ria Tchau, meu amigo Devagar Devagar Você não tá vendo essas valetas aí, não? Tá vendo essas valetas, não? Ah, é maravilhoso pra você que tá aí na frente É uma pipome Vem embora Vem embora Vem lá Cadê? Acho que dá pra ver, né? Tá vendo, não? Não Pode tirar o olhado, é Fala aqui, ó Ó Ó Ah, mas a filmagem não dá pra ver, peraí Ó Ó Ó Ela tá vindo pro teu lado Ó Dança, menina Dança, cobrinha Mexe Ela tá voltando Ela tá voltando Não, né? Ela tá voltando não Tá voltando o quê? Tá Vai lá Vai atrás de você Vai atrás de você Não A linguinha dela Ela tá vindo pro nosso lado Ih, tá vindo pro nosso lado Ela tá indo embora Tá não Nego, sai daí Não, cobrinha Dança Ih Eu tô vendo Pega aí pra tu filmar Vai Não, Nego Aí, ó Eu tô vendo já Vai que tem outra irmã dela aí Sumiu Ela vem atrás de você Vem vindo, Nego Cadê? Ela aqui, ó Vem Ó Chega, né? Ah, você tem com medo de uma Sei lá Dormou o quê? Você não sabe nem o nome da cobra Eita Ai Ai Pra escura Vou te botar uma hora Vou aprender a pilotar Só vou te colocar na garupa E fazer tudo que você faz comigo Lá de laranja Eu só Não vou tomar laranja Não Não Vamos ir lá Pô, laranjinha Tá na hora de tomar água E pô, laranjinha Dá tempo Bora Não Não quero laranja Quero chegar no Monte Alegre Tomar uma coca bem geladinha Tomar uma coca bem geladinha Ah, olha aí Olha a queda Isso sim Ah Olha a queda Isso sim Não, não cai nada Mas agora ela para Oi Oi Tu tá indo, bicho Tu tá indo pro meio das aletas Ah Tu tá indo pro meio das aletas Tô saindo dela Caralho Não tem um lugar que não tem buraco O que eu vou fazer Ó É iniciar de todo O Marcelo não é ruim Não quer buraco Manda Na Washington Não existe essa bala O que eu não dei Não foi bala Não foi nada O que foi Agora, agora Que legal Tomogando É, Roela Ó De falar o tobogã de estar não Vai Isso é chato lá Tobogã de não Vai Ó Ó Ó Ó Ó Tomogando Pega De grita É um pouquinho Mano Desde de estresse Ó Ó o tobogã Ó Opa Cai aí o tobogã Agora Não tem mais nenhum Pocazinho Cacete Tá gravando Grava aí Grava aí Os tobogãs Tá da hora Pega esse trator Vamos ver como é Passear nele Filipão Bora Esta é a famosa condição Da PA 254 Rodovia Estadual Do Pará É O que tá Incepcional Muito boa pro sinal Se chover Então Aí melhora mais ainda Mais Mais Que Tá sequinho Aí pega o povo Pra graça Mas não assim Nós Arrumamos Um jeito De se divertir Nos tobogãs Filmar o nome Mas não deu Você passou muito rápido Volta lá pra mim Filmar o nome Obrigada Comunidade Comunidade Limão Atfeira Afira Tain Assegure Ára Despo Aqui é a comunidade ou é a cidade? É distrito Na entrada do distrito de Limão Olha aqui, nós estamos aonde? Você escolheu qual aí? Escolhe aí Você que é esse E você que é qual? Esse amarelão aí? Tem certeza? Como é seu nome? Como é seu nome? E o seu? Mais dois ursinhos dados de presente aí Pra Luciana e pra Nicole É o Minion? Aqui de Limão É o Minion? É o Minion? Não sei Saindo agora da comunidade de Limão Onde arrumamos o pneu Como tinha rasgado perto do bico A gente trocamos a câmara Agora ainda falta Uns 40 a 50 km Pra chegar a Monte Alegre de lá Mais uns 70 km Até o Po E o Minion Puxo Puxo Não sei Puxo Mas Puxo Puxo Secau Secau Gris Puxo Secau Puxo Secau E nos últimos 20 quilômetros Pra chegar em Monte Alegre Achamos o asfalto Realmente Eles estão levando o asfalto até Limão Ou pelo menos Até uma boa parte Chegando na cidade de Monte Alegre Pará Aqui ainda vai faltar alguns quilômetros Pra nós chegar até o porto Pra pegar a balsa Pra atravessar pra Santarém Que hoje é o nosso destino Paramos a 2 quilômetros lá atrás Porque A pop só tem 3 luzes Uma da luz alta Uma Da reserva de combustível E outra Do símbolo da injeção Então Adivinha qual que acendeu? O do símbolo da injeção Então A gente parou Deixou o motor esfriar um pouco E olhamos o óleo E olhamos o óleo Tava bom Mas aí Até agora não acendeu E nós estamos correndo contra o tempo Porque Falta 20 quilômetros E a balsa Para Santarém Ela parte as 4 E falta 20 minutos também Então nós estamos correndo um pouco É torcer por acontecer o que acontece em todas as balsas Atrasar E aí Sendo assim Vai dar tempo Para a gente Embarcar na balsa E para a luz da injeção não acender mais Oi Baca 2, 2, 3 O pô Direto aí Quanto quilômetros É sacana? É Bem aí 200 metros Obrigada Falta um quilômetro Entrou Chegamos Vamos parar? Vai passar Comprar onde? Comprar onde? Comprar aí Comprar Quanto é? Está de saída Mas não fala quanto que paga Quanto é a balsa? Quanto é a balsa? Travessia? 27 É com você mesmo? É com você? É com o que? Olha só Falgado É? É para onde? Mais um pouquinho Nós não pega Uhu! Pior que é mesmo Rapaz, e essa é a estradeira, ela veio de todo o Brasil veio de Roraima, Rondônia, Acre, quisemos ir de Macapá para cá no meio da lama, trilha O que é o radar? O que é o radar de 80? O que é o radar de 80? Você passou com tudo no radar de 80? O que é o radar de 80? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL